É isso aí Não morre, bro Não morre Não morre A gente se viu aqui um prazer na casa de isla, a gente se aratou. A gente vai lutar de uma polícia. Não é? Não é isso? Acas ativam! Mamã, mamã, não tem prédio junto à rua! Cê? Sai, só que vai te ver. Dei ver.